Com certeza foi o canal mais querido por todo mundo, mas como um gigante que bateu a globo com uma novela, acabou falindo. É isso que você vai ver hoje no Nerd Show. Galera, mas antes da gente entrar no assunto do vídeo, eu tenho que alertar você sobre o tão falado coronavírus. É porque nos últimos dias apareceram várias fake news, e a gente tem que ficar alerta, a gente não pode acreditar em tudo que eles estão dizendo, principalmente na internet. Então pesquise sobre o assunto, leia algumas informações, mas nas fontes confiáveis. Principalmente, vamos parar de compartilhar informações sem a gente ter certeza absoluta delas. Pra facilitar pra você, o Ministério da Saúde criou uma página de combate às fake news, que é saúde.gov.br barra fake news. Se você tiver alguma dúvida, entra nesse endereço e olha tudo lá, tá tudo muito claro. E também, caso você não encontre sua dúvida lá, você pode usar um telefone pra mandar uma mensagem. Não preocupa, eu vou deixar o link e o número certinho aqui na descrição do vídeo, tá? Tá na primeira linha. Então não esquece não, ó. Informação e lavar bem as mãos, né, é a melhor prevenção que você pode fazer. Combinado? E vamos começar esse vídeo com a mão limpinha. Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bão, né? Separa o seu pão de queijo aí, porque hoje a história vai ser boa. É tão nostálgica que hoje nós vamos conhecer a história da Manchete, né? Mas não só como um canal que era legal, que a gente gostava dos programas. Mas o que aconteceu de fato, né? O porquê que acabou e porquê que deixou tanta saudade nos nossos corações. Aí você deve pensar assim, ah, Renato, mas já tem um tanto de vídeo sobre a Manchete por aí. Pois é, meu filho, mas hoje eu vou te contar um bolo inteiro, nós vamos fazer um passeio muito bom. Eu acho que vocês vão gostar bastante, então fica aí, tá? Que o negócio vai ser show de bola. Mas primeiro eu queria te falar o seguinte, meu filho, você tem que se inscrever nesse canal. Você chegou aqui por um vídeo, por outro, mas você fala assim, ah, mas eu não sei. Eu tô só dando uma olhadinha, né, que nem quando você entra na loja. E escreve, porque todo domingo 11 horas da manhã e toda quarta-feira às 7 horas da noite você recebe uma notificação quentinha, fresquinho e crocante no seu celular, tá? Com cheirinho de pão de queijo. Você não vai perder nenhum vídeo que sai por aqui, tá? Tô esperando a sua inscrição, baixa o aplicativo do Nerd Show, vira membro do canal que tem as recompensas, certo? Vamos começar o vídeo porque hoje a nostalgia vai bater forte porque que a Manchete acabou. Então, vambora! Mas vamos começar do início. Pra aquelas pessoas que nunca ouviram falar da Rede Manchete ou não tiveram o privilégio de assistir esse canal maravilhoso, por que a gente gostava tanto? Porque esse foi um canal de vanguarda. Ele era um canal que veio com a proposta de fazer um conteúdo diferente na TV aberta, um conteúdo de primeira, como diria, né, o slogan da televisão. Então tinham vários desenhos que ficaram na nossa memória, vários programas, as reportagens, coberturas importantes, né? Mas depois de tanto crescer, tanto ficar gigante e crescer tanto em qualidade, o canal simplesmente acabou. Mas pra gente entender o fim, nós temos que começar do começo, né? Que começou com o fim da TV Tupi. A TV Tupi foi o primeiro canal de televisão brasileiro, né? Feito pelo Assis Chateaubriand, dos Diários Associados, mas só que quando chegou em um ponto nos anos 80, teve um problema muito grande com o governo da época. Por quê? O presidente Figueiredo, na hora de renovar a concessão da televisão, porque você deve saber que as televisões abertas no Brasil, elas têm que ter uma concessão de funcionamento. É como se fosse uma... Vamos dizer, você é sócio de um clube, sabe aquela cota lá que você compra? Pois é, tem as cotas limitadas. Só que quando chegou na hora de renovar o contrato, o presidente Figueiredo não quis renovar o contrato da TV Tupi. Inclusive, os funcionários ficaram bem descontentes com isso. Eles acamparam na porta, né, no dia de fazer o desligamento de todos os equipamentos. Mas por que eles estavam falando, presidente, deixa a gente trabalhar? Como é que funciona isso? Não é a questão dele querer ou não. O problema é que a TV Tupi, só na unidade de São Paulo, devia a mais de 4 bilhões de cruzeiros e impostos, tanto em ações trabalhistas como impostos ao governo, tinha várias coisas nesse bolo. Para você conseguir um canal na TV aberta naquela época, você teria que comprar isso de uma das concessões que já estavam funcionando. Mas como o presidente falou que ia fechar o negócio, não precisava, porque todos esses canais da TV Tupi iam voltar para a reserva ali, para depois abrir uma nova licitação para outra pessoa conseguir pegar isso. Então eles dividiram esse pacote da TV Tupi em dois. E deram um para o Silvio Santos, que fez o SBT, e outro para o Adolfo Bloch, que é que nós vamos contar essa história. Então, quem que é o menino Adolfo Bloch? Como você deve perceber que o nome dele não é muito comum, ele não é brasileiro. Mas o nome deles conseguia ser mais incomum. Ele nasceu como Avram Iosevich Bloch. Ele morava em Kiev até 1915. E ele e a família dele saíram de lá por causa da Revolução Russa que aconteceu em 1917. O que que aconteceu? Vocês sabem que eu não consigo não contar, né, porque é muito interessante. Então, só um resuminho, eu juro. A Revolução Russa foi o seguinte, ó. Até esse determinado momento era um Império Russo. Tinha um imperador. Mas como o Império Russo não era tão desenvolvido nessa época, os trabalhadores passavam muita fome. Então foi assim que eles tomaram o poder do país. Porque eles ficaram muito tentados com a ideia do comunismo e tudo mais. E o resto já é história que a gente falou bastante por aqui. Bom, então tudo bem. A família Bloch vai para a Itália e depois eles acabam vindo aqui para o Brasil. E é que eles gostam muito do lugar, né? E começam a sua vida. Eles começam a fazer a mesma coisa que eles faziam lá em Kiev. Que era trabalhar com impressos, né? Comprou sua primeira impressora lá. Começou a imprimir algumas coisas, fazer algumas cópias. Mas só que em 1952, depois de ele já ter se naturalizado como brasileiro, ele funda a revista Manchete. A revista Manchete começou a fazer muito sucesso por aqui. Ela era uma mistura de conteúdo, assim, de a vida dos famosos com um conteúdo mais denso, opinativo. Era uma revista de muita qualidade. O senhor Adolfo Bloch, ele gostava muito de prezar pela qualidade. Ele era um homem muito ligado à cultura. Em um determinado ponto lá, quando ele conseguiu essa concessão em 1981, né? Para formar uma nova TV, ele começou a se preparar. Ele nunca tinha pensado muito em fazer televisão. Ele gostava dos impressos. Então ele trouxe várias pessoas para ajudarem ele a criar esse canal. E foi quando, em 1983, entrava no ar, sem áudio, né? A primeira transmissão da Rede Manchete, a TV de primeira. Meus amigos, hoje é um dia importante para a família Manchete. Como vocês sabem, a nossa riqueza é o trabalho e o otimismo. Para nós, a televisão foi um desafio. Estamos felizes em continuar contribuindo para a construção do Brasil grande. Deixo com vocês, meus amigos, a Rede Manchete de televisão. Ela está no ar. Mais uma coisa que ninguém esquece é a vinheta de abertura de quando começava a programação da TV Manchete. Que o pessoal conta que o desenvolvimento foi como se fosse uma ideia de um disco voador, né? Que fosse passando pelas principais capitais do Brasil. As capitais que tinham emissoras da TV Manchete. Olha se você lembra. Esse M que pousava no lado do prédio da Manchete ficou tão famoso que depois eles resolveram fazer esse M de verdade no prédio lá que ficava no Rio de Janeiro. Mas só que tinha um problema. Porque o M não podia ficar do lado que ficava na vinheta de abertura. Porque tinha um problema estrutural do prédio. Então eles tiveram que colocar do outro lado, né? Mas todo mundo falava, mas esse M que voava aí não ficava do outro lado, não? E a partir daí várias vinhetas da Rede Manchete surgiram. Mas tinha uma coisa interessante que eu não sei se você sabe disso. Mas as vinhetas da Rede Manchete eram muito semelhantes a um canal canadense. Isso porque na época muitas empresas estrangeiras eram contratadas para desenvolver isso. Mas olha só um pouquinho se você acha que parece. A gente já lembrou de vários desenhos aqui. Mas vamos lembrar agora da programação inteira da Rede Manchete que eu acho que vale a pena. Porque em 6 de junho de 1983 foi ao ar a primeira edição do Jornal da Manchete. Cê lembra? Bem no início da programação o Jornal da Manchete tinha duas horas de duração. E o jornalismo era encarado como o carro chefe da emissora. Até porque ela veio da revista que vendia notícias. Outro programa jornalístico era o Câmera Manchete. Que trazia mais aquelas reportagens mais densas, mais elaboradas. É como se fosse um repórter investigativo. Olha só se cê lembra. E também tinha um programa que chamava Documento Especial. E um caso que ficou muito famoso nesse programa foi quando os pobres iam à praia. Eles deram esse nome e foi uma reportagem que ganhou vários prêmios. Olha só se cês lembram disso. Ir à praia torna-se virtualmente uma guerrilha. Documento Especial foi participar de perto desta odisseia. Nos fins de semana de verão, milhares de cariocas saem de suas casas nos mais distantes subúrbios em busca de um lazer barato, divertido e que é a cara do rio. A praia. Mas a Manchete não ficou só conhecida no jornalismo, né? Ela ficou muito conhecida pela cobertura do carnaval carioca e de São Paulo também. Mas é engraçado a história de como é que foi que eles entraram nesse bolo aí. Porque até então não era uma ideia cobrir o carnaval. Então, na época, o presidente era o Brizola. O Brizola queria dividir o carnaval em dois dias. E a Globo falou assim, não, dois dias? Porque nós vamos ter que cobrir dois dias? A gente não pode fazer isso. É muito trabalho, não vai dar pra gente fazer isso. Ele falou assim, ah, não vai dar não? Então tá. Ele ligou pra Manchete assim, Manchete, vocês querem fazer o carnaval em dois dias cobrir eles? Claro, né? A gente não queria. Como é que nós vamos fazer isso? Mas claro, a gente vai cobrir e tudo mais. E começou a cobertura do carnaval total naquele ano. Nesse ano, o carnaval foi exclusivo da Manchete, mas a partir daí eles começaram a dividir o carnaval com a Rede Globo. E foi uma coisa assim meio pau a pau, sabe? Tipo, tinha as duas coberturas, as duas eram importantes e o pessoal assistia bastante. Mas além do carnaval, outro programa que trouxe bastante festa, energia, né? Que era um programa de auditório que foi feito na Rede Manchete. Ele foi meio no final da Rede Manchete, lá pra 98. Mas tinha a festa do malandro. É que o Serginho Malandro, inclusive me segue no Instagram agora, não tô sabendo lidar com isso. Ele apresentava algumas atrações, né? Um programa de calouros. Era um programa assim... Cê sabe como é que é a história. Olha se você lembra. Mas com certeza o grande forte da TV Manchete foi a programação infantil. Isso a gente lembra com muito carinho, né? Vamos lembrar de alguns programas então que marcaram nossa infância. Por exemplo, cê lembra do Clube da Criança que começou sendo apresentado pela Xuxa? Olha só. A Xuxa ficou até 1986 e depois ela fechou um contrato com a Globo. E depois a gente pensou assim, meu Deus do céu, o que que nós vamos fazer? Porque a Xuxa, ela era a alma do negócio. Ela falava com as crianças de igual pra igual, né? Ela falou, aham, Cláudia, senta lá. Que é muito bom esse negócio. Aham, Cláudia, senta lá. Foi aí que eles depois arranjaram mais uma estrela pra trazer. Que foi a Angélica que cantava o bike, bike, bye, bye, bye. E, nossa senhora, isso aí é do fundo do baú, né? Olha só. Depois que ela também foi pra Globo, né? A TV Manchete tinha uma descobridora de talentos que é tipo, né? Categoria de base. Eles tentaram continuar o formato com a Mila Christie, depois com a Pathy Beijo e depois com a menininha pequena, que hoje eu tô me sentindo muito velho, que era a Debbie. Você lembra dela? Elas já foram estrelas do clube. Agora chegou a vez de uma baixinha reinar na Manchete. Parece ser muito legal. Vocês vão ver. Debbie, a mais nova apresentadora da TV brasileira. Estreia nesta segunda no Clube da Criança. E tinha alguns programas inusitados também, né? Porque, olha só. Se você parar pra pensar que o Seu Boneco tinha um programa na televisão, que era o Clube do Seu Boneco, que mandava carteirinha pras crianças. Eu tenho minha carteirinha até hoje do Clube do Seu Boneco, né? Eu sou um feliz proprietário do clube. Mas era um programa bem animado. E olha só se você lembra. Alô, galera! Todo domingo o Seu Boneco e a minha turma estaremos na Cidade dos Sonhos com aventuras que vão fazer você rolar de rir. Venha pra galera com o Seu Boneco! E tinha também a Turma do Arrepio, que era um programa muito sensacional e muito bem produzido, né? Que eles eram, vamos ver, as pessoas vestidas de monstros que moravam num hotel. E era uma coisa muito legal que veio dos quadrinhos, né? Criado por um brasileiro. E foi um programa que deu muito sucesso, deu muito certo. E só pra gente colocar nesse meio aqui, mas tinha um humorístico também que você não lembra muito bem, que chamava A Vila do Tiririca. Pois é, meu filho. Já teve esse programa. Olha só. Ah, do Tiririca me diga uma coisa. Que dia é hoje? Véspera de amanhã. Eu sei que é véspera de amanhã. Eu quero saber a data. A data de hoje? É. É um dia a mais. É uma data a mais do que ontem. Mas é claro que o que a gente esperava mesmo, assim, correr da escola pra chegar, pra assistir um episódio, eram os desenhos. Era o Jaspion. Jiraiya. Cavaleiros do Zodíaco. Shurato. Samurai Warriors. Numa hora determinada tinham super campeões. Tinha também o Tutu Barão. Capitão Caverna. Os desenhos do Hanna-Barbera. Então, nossa senhora, era o desenho pra dar com o pau, né? Mas a abertura que eu mais gostava era do Kamen Rider. Vamos colocar essa aí, porque essa aí é boa demais. Mas o produto que deu mais audiência pra Rede Manchete na época, além dos Cavaleiros do Zodíaco, né? Que foi muito bom, inclusive. Eram as novelas. E teve novela que fez muito sucesso. O engraçado é que o senhor Adolfo Bloch não queria entrar no ramo das novelas. Porque entrar com as novelas é competir com a Globo. E como a Rede Manchete não tinha um capital tão grande assim, pra trazer os grandes artistas, atores e tudo mais da época, eles tiveram que inventar vários artistas como eles usaram essa linguagem na época, né? O que significa? Trazer pessoas desconhecidas e tornar eles sucesso. A primeira novela que realmente fez sucesso aconteceu em 1986, que era a novela Dona Beija, com a Maitê Proença. Olha só se você lembra. As novelas da Manchete começaram a fazer sucesso porque elas tinham uma diferença da Globo. Elas tinham mais a sensualidade, umas histórias mais diferentes, né? Até que tinha várias pessoas peladas nas aberturas de novela, né? Mas isso a gente não pode mostrar. Outra novela que fez muito sucesso e foi idealizada pelo próprio Adolfo Bloch foi A Cananga do Japão. Que era uma novela mais de dança e tudo, dança de salão. Que ele gostava muito de participar na Juventude lá do Rio de Janeiro, né? Então ele que fez o roteiro dessa novela aí. Aí teve Chica da Silva, teve Ana Raiz e Zé Trovão. Mas a novela que, assim, deu mais de 40 pontos de audiência. Bateu a Globo. Foi declinada pela Globo. Ela não quis fazer essa novela porque achou que era muito diferente. Era Pantanal, de 1990. Pantanal foi uma grande produção. Tinha na abertura a onça que virava mulher. Tinha peitinhos pra lá e pra cá. O pessoal não tinha visto aquilo lá até então, né? Foi uma novela totalmente produzida lá no Pantanal. Era uma estética totalmente diferente e fez muito sucesso. E lançou vários atores e atrizes famosas pro mundo, né? Que foram englobadas pela Globo. Tinha Cristiano Oliveira. Da chica da Silva teve a Thaís Araújo. Mas não para só nas novelas não, entendeu? Porque vários outros profissionais vieram da Manchete. Por exemplo, do jornalismo veio a Ana Paula Araújo. O Alexandre Garcia também trabalhava na Manchete. O Cesar Filho veio da Manchete também. Então vários atores e atrizes que você conhece hoje em São Sucesso vieram da Manchete. Beleza, a Manchete é um sucesso, tá fazendo várias novelas. Por que a Manchete simplesmente acabou? O problema é que não foi simplesmente, entendeu? E as novelas que fizeram sucesso também tem culpa no cartório. Mas o primeiro grande golpe na TV Manchete foi em 1995 com a morte do Sr. Adolfo Bloch. Dizem que o Sr. Adolfo Bloch era uma pessoa muito boa. Ela conversava com todos os funcionários de igual pra igual. Ele queria saber o que estava acontecendo. E você sabe aquele ditado, né? O olho do dono é que engorda o boi. E quando ele faleceu, isso foi um duro golpe pra Manchete acabar. Ele foi internado em 1995 com a embolia pulmonar. Um problema numa válvula do coração que ele já tinha feito uma operação. Mas infelizmente ele não resistiu. E como eu te falei, ele era muito querido. Tanto é que vários famosos, várias pessoas que ele ajudou bastante foram lá prestar a última homenagem. Mas eu te contei que o sucesso das novelas deu um pequeno problema no final das contas. Por quê? Com o sucesso de Pantanal, eles tentaram recriar esse cenário, né? De uma coisa na floresta e tudo mais. Eles tentaram fazer uma novela que se chamava Amazônia. Só que essa novela custava muito pra ser produzida. E não tinham dinheiro disponível. Então várias coisas ficaram prejudicadas. Porque tinham que chegar equipamentos que vinham dos Estados Unidos pra fazer uma gravação. E não chegava. E tinha um problema porque os atores ficavam muito tempo sem filmar. Então a novela não pegou igual Pantanal e muito longe disso, né? Ela na verdade foi um fracasso. Outra novela que se chama Brida, por exemplo. Ela acabou ficando sem final. Faltou ali, o negócio já tava meio que indo pro saco. O desfecho da novela não foi gravado. Foram usadas cenas que já tinham sido feitas. E uma narração por sempre pra falar o destino de cada personagem. Então foi uma coisa meio estranha. Olha só. Depois de ser internada como louca, Brida foge do hospital com a ajuda de Mariano. Um homem que será decisivo na sua vida. Ela finalmente consegue desmascarar a rede de corrupção de Vargas. Mariano é o mago responsável pela iniciação de Brida. Através dele, ela descobre que tem uma grande missão na vida. Transformar-se numa bruxa. Destruir Vargas. E descobrir sua outra metade. E como toda grande empresa que tem muitos funcionários. Um grande problema é pagar todos eles. E a Manchete não tava em dia com isso. Tanto é que um dia, eles resolveram fazer uma grande greve. E ficou muito nítido a insatisfação deles. Porque eles até tomaram o canal e colocaram algumas imagens. Que eles estavam sem salário e tudo mais. Foi uma coisa bem forte e bastante triste. O portal UOL fez uma reportagem que eles recolheram dados por seis meses. E eles chegaram a conclusão de algumas coisas que aconteceram lá. Por exemplo, a Rede Manchete tinha oito CNPJs. CNPJs você sabe que é aquela inscrição, né? É aquele número que identifica uma empresa. Atrelado a esses oito CNPJs, tem mais de meio milhão de reais em dívidas trabalhistas. Seja de INSS... De um escambau. Então quando eles tem esse tamanho de dívida. Não tem mais o senhor Adolfo Bloch pra negociar isso tudo. A manchete já tinha sido vendida uma época. Ela foi recomprada pelo Adolfo Bloch. E eles infelizmente tem que tomar a decisão de vender o canal. Vender pra RedeTV. Que começou a operar lá em 1999. No final das contas ficou uma grande confusão de o que aconteceria. Com quem ficariam essas dívidas, né? Isso tá na justiça até hoje. Muitas pessoas tentam receber alguma indenização até hoje. O negócio tá... quem vai pagar isso? Ninguém sabe. Uma parte do acervo da Rede Manchete tá guardado na TV Cultura de São Paulo. Mas... É bem capaz que esses programas se percam com o tempo. E um pedacinho da nossa história aqui do Brasil vá pro saco. Infelizmente, né? Mas eu acho que é muito bom a gente tirar como lição, né? De que existem pessoas preocupadas com a qualidade. Querendo fazer coisas boas. E talvez se inspirar, né? De um cara que saiu da guerra. Fugiu pro Brasil. E criou um império da comunicação aqui no Brasil. Que foi o Adolfo Bloch. Todo mundo tem sua personalidade. E eu tenho muito respeito por isso. Eu acho que a vida é fácil. É fácil dependendo da mentalidade e maneira de ser. E é bom saber muitas vezes... Muitas vezes me dizem que... Eu podia resolver isso com possibilidade. Eu digo, é bom não já saber que você tem importância. Porque o dia que você saber, você pode perder, né? É a coisa mais fácil do mundo. Bom, meu amigo. É isso. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like aqui. Compartilha com seus amigos. Joga no grupo da família. Faz o seu serviço aí, meu filho. Que você me ajuda a dominar o mundo e salvar bastantes pães de queijo. Bom, eu vou ficando por aqui. Mas a qualquer momento eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!